A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eita porra! A CIDADE NO BRASIL 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 Filha puta! 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 Amém. 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 Pai, me dá uma volta, mano. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vai fora! Vai fora! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.